Não era 104 O que é aquilo? O Detona está meditando O que é de errado, Detona? Algo assim Não! Estamos aqui hoje, gente, para mais histórias de terror com a Melzinha Uhul! Vocês gostam muito dessas historinhas de terror e hoje será During Midnight Durante a meia-noite Olha, Mel, aqui tem um balão do It, deve ser por aqui Terror por aqui Terror por aqui, ó, vamos, vamos Olha, está escrito número 4 Olha, tem um aviso Aviso, aviso Esse jogo pode conter Conteúdo Assistador? Uau! Mais assistador do que os outros jogos de história Não! Os jogadores foram avisados Oh, isso aqui é para dar medo, então aviso, gente Se você tem medo de história de terror Já sai do vídeo Sai do vídeo agora Mentira, mentira, mentira Não sai não, não sai não Ok, vamos lá Vamos entrar Ele caprichou no começo Board 3 Ai, ai, eu caí Olha, dá para andar aqui dentro Uhul! Vamos ir do lado da Mel Eu quero ir do seu lado Eu quero ir no meio aqui, então Aê, estou bugado Senta, senta Senta, senta Uma hora depois Olha, chegamos aqui, gente Uau! O que é isso? Parece um filme, olha Olha É Acho que era para a gente esperar ali, mas tudo bem Bem, finalmente chegamos Chegamos A famosa rua Após todo esse tempo sentado Uau! Uau! Olha O que é buzz? Cuidado! Ok Uau, esses carros são muito bem feitos, gente Muito? É realista Cuidado, eles põem do nada Olha aqui O Duton morreu Não Ei, o Duton não está ali Vamos, tenta atravessar Vem, vem Cuidado Passei, passei Vem, Alice Não morra Conseguimos Conseguimos A gente tem que respeitar a faixa de segurança aqui, ó Mas eu respeitei Não, Duton! Pai! Ah, tá Os carros tem que respeitar Olha, esses carros são muito bem feitos Nossa, é realista Olha, finalmente chegamos no nosso hotel Sem estrelas Aubi 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 Esse hotel aí É que o nome é tão chique Que não dá de pronunciar de qualquer jeito, gente Ele tem toda razão Uau Olha, a entrada, o tapete vermelho Ah, o tapete vermelho, a gente é uma celebridade Olha, eu pensei que ia bater no vidro O vidro não dá de diferenciar da porta, olha Não O que é aquela coisa? Isso parece um bom lugar para ficarmos É Só vamos esperar que não quebrem o banco O quê? Ah, que não seja muito caro, eu acho Algo assim? É Olá E sejam bem-vindos ao grande hotel Arbitron Vocês querem algum quarto? Tudo bem Deixa eu dar uma olhada aqui Vocês estão com sorte? Nós temos 15 quartos Oh, isso é perfeito Temos três para vocês Opa O Mel Por favor Olha esse dinheiro aqui Eu não li O Carly fala muito rápido Ah, a Lia Oh, eu esqueci Provavelmente de mencionar que os elevadores estão fora de serviço Tem algumas atividades estranhas neles Atividades estranhas Olha lá aquilo Tem dinheiro De qualquer jeito Tenha um grande dia Um bom dia Sei lá Pega lá, Mel Eu já peguei Olha aqui Dinheiro, dinheiro Eu primeiro Eu peguei Daí real Olha, é a Dória manena Que viagem é essa, velho Que? Amarela A Dória Esse é um elevador? Meu Deus Parece uma máquina do tempo Sei lá É verdade Ah, então a gente vai ter que ir de escada Ah não Escadas Ah não, moda antiga Ali, ó Um salão aqui Vamos entrar Bug, 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 bug Tá, vamos pela escada Ok, vamos pela escada então, gente Oh, eu quero pegar Aqui é de chocolate Vem nisso, vem Não tem moeda, não Tem aquela escada assustadora E tem esse quarto legal Qual que vamos? Ah, vamos nesse, né? Ok Ah, gente, vai ter um recortado? É Então vamos lá Olha Esse é nosso quarto Olha Três horas da manhã Três horas da manhã Ó, gente Quem não assiste os vídeos de terror Três horas da manhã é de medo Olha ali O que foi aquilo? O que foi aquilo? O que foi aquilo? O que é isso? Tá na nossa cama Meu Deus Sai, aqui é o nosso quarto Não é céu O que aconteceu? O que foi aquilo? O que foi isso? Tem algo nos nossos quartos Dinheiro, dinheiro Pega o dinheiro Ok, agora sim Agora já tô melhor Já peguei dinheiro Ah, também tô melhor Isso é Isso é estranho O que é isso? O que era aquilo? O que era aquilo? Eu sinto como Se estivesse investigando É o quê? Come on Let's go É, vamos lá Let's go Dara Aventureira Vamos perguntar Para aquela senhorita Meu Deus Como assim? O que é aquilo? Vamos com a moeda O elevador parece estar funcionando Vamos Por que esses botões não estão funcionando? É Olha Olha Tá funcionando Olha Eu não me lembro de ter clicado no segundo andar Por quê? Oh não Oh não A eletricidade acabou Agora o elevador está preso Socorro Alguém me salva Vamos tentar empurrar as portas para abrir Uau Boa ideia Uau, essa é uma ótima ideia Clique Clique Como? Oh Mel Clica com o botão de pular e o do mouse ao mesmo tempo Isso funciona? Sim Olha, funciona É mais Mais 50 Ah, é dinheiro Uh, conseguimos sair Olha lá Tem um negócio verde Ok Ok, vamos As luzes se foram Oh, não dá de entrar Pronto, pronto Dinheiro Eu adoro isso Corre para o dinheiro Olha É a sala do gerador Verdade Ah, a gente vai ter que ajudar O Ark é um generator Aqui Como que é? Também não sei Ah, e aqui Clique Ah, tem que clicar no verde Ah, levei dano Como assim? Eu também Tem que clicar certinho no verde Ou então você leva dano Uh E só tem uma chance Se o tracinho passar, tu já leva dano Nossa Caraca Eu acertei duas vezes e errei uma Só leva choque Eu E pronto Uh, dinheiro Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Vocês já tinham pe... O que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é isso? Você tá com torcicolo Rápido Corram Uhul Meu Deus do céu Corre Ah Eu tomo arro O botão de correr não funciona Aqui, aqui Aqui Ai, aqui Verde Nem tá vindo Ah tá, isso daqui é uma porta Ficou a música de terror Mas a gente só tá no quarto Tem um cara sombrio aqui, meu O que é isso? O que é isso? Olha, um cara sombrio Gente, ele é transparente É um fantasma Ei, hello Co... Que? Ele é transparente Parece fantasma Eu odeio dizer isto Mas um de nós Vai ter que distrair Para dar tempo suficiente Para os outros correrem Um de nós Vai ter que ser a isca Isso Mas qual de nós? Eu não 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 Meu, meu O que é? Eu vou fazer isso É melhor Pra vocês escaparem Adeus, meu Você é muito corajosa Façam isso e Retorne para E puxa a alavanca Ah tá Tu vai distrair ele Enquanto a gente vai lá Aqui Não, aqui Não Não Não, não Não, não Não Meu Deus Não é, Alice? Pera, pera Dinheiro Eu tenho mágica Por aqui Só vamos indo Olá Eu sou Onde que a gente saiu, Alice? Sei lá Oh, vocês não estão me vendo? Eu sou fantasma Eu estou te vendo, meu Lembrem-se Aqui, Alice Alguém tem que Puxar a alavanca Achei, achei, achei Eu puxo Puxe, puxe Ah, eu distraí o monstro É, eu distraí muito bem É que eu sou uma ninja Daí eu desviei Me tirou Eu estou aqui de volta E agora? Oh, ele está ali Oh, meu Deus Ele está ali Agora que eu vi Socorro É que é muito escuro Para o elevador Rápido, rápido Todos para o elevador Aperta qualquer botão mesmo Eu não acredito aí Nós temos que Nós temos que chegar no lobby Mas o que E perguntar o que está acontecendo Meu Deus Ah O que aconteceu, gente? Todo mundo morreu Acabou Está tudo escuro O que é isso? Ai, minha cabeça dói Onde nós estamos? Olha, gente A gente caiu do elevador Estamos em um porão Essa é uma sala estranha Duas chaves Procurem por pistas Meu Deus Tem dinheiro Estão criando pets chaves Estão duplicando chaves Chaves de pig O que? Dinheiro? Não Aqui, ó Tem um bilhete Ah, tem um bilhete aqui Mas vamos pegar primeiro o dinheiro É, dinheiro Pronto, pronto Olha, aqui precisa de um cartão Sei lá Um cartão aqui O que a gente faz aqui? A gente tem que escapar É Olha, achei um negócio Achei um cartão Está caído Peguei Ah, não A minha pegou Olha, eu ganhei até um emblema Esse cartão chave Deve abrir algo Eu vou abrir aqui Pronto Ativa, ativa Um botão Ativa Ativa Pronto Aqui E agora Olha Olha as chaves Mas só abriu duas Eu pego a vermelha Tem um painel aqui, meu Um painel? Olha, talvez isso libere a chave Olha Dá de clicar em números Bem louco Mas a gente precisa de um código Ali, deve ser aquela dica ali, ó Ó Às vezes as respostas estão claras Como vidro Como vidro Onde tem vidro? Aqui, vidro 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 Só que não mostra mensagem nenhuma Aqui, meu O que? Aqui, vidro Vidro Só aqui, ali tem vidro Aqui, ó A lâmpada A lâmpada Lâmpada Ó, tem um negócio verde aqui, meu O que? Aqui? Uou, olha lá Olha lá, olha por aqui Já ativou 988 Uou Caraca, que massa, gente Vamos colocar aqui Como que o dono do jogo fez esse efeito? Então, como? É Muito mágico Vê se funciona aí Vou colocar o código Ah, ali está na minha frente Ah, desculpa Vai Pronto Olha, deu certo Uau A sua chave E vamos colocar a última chave O que isso vai abrir? A parede aqui? Eu também não sei Ah, sei Olha, uma porta secreta está se abrindo Vamos Mas aonde? Então Ali, ali em cima Ah, ali em cima Não é que era a parede mesmo Caraca, o Detona acertou, hein É Sempre tem uma passagem secreta Um lugar sombrio Olha Olha Uou Parece Ah, não Olha, aquele clássico desafio É Uou Olha, a gente O que é esta sala? É, parece que a gente vai ter que ser QR pool Cuidadoso Olha, eu testo, eu testo Olha, essa aqui não morre Aqui, ó, gente Tem que saber Bora Espera É até aqui O brilhinho Aqui, ó Ei, Alice Alice está esperando o brilhinho O brilhinho Ah, não Meu Deus, Detona Não Não Eu fui muito confiante Tu pisou aqui? Foi para o lado? Sendo que essa daqui era o último Ah, onde é que eu pisei? Calma, espera por mim Ué, cadê tu? Eu estou voltando O que é isso agora? Um labirinto? É melhor que tem uma boa razão para isso Uau Espera, Alice Vamos esperar o Detona Ah, é o pai Eu não lembro mais Ok, vamos para o labirinto Qual lado vocês chutam? Esse Qual? Esse? Ok, vamos, Alice Não podemos nos separar Aqui Eu acho que eu achei a saída Aqui deve ser Uhul Deve ser para cá É, não consigo passar Eu também não Eu estou parada Estamos presos Ah, não É o demônio Não Meu Deus, o que é isso? O cabrito pessoa Ah, vamos por aqui Não, ele está aqui Ele está aqui, ele está aqui Foge Foge do cabrito pessoa Vamos por onde? Era por aqui Era aqui Ai, eu vou morrer É, vamos morrer É, vamos morrer Saia para o cabrito pessoa Uau Será que a gente achou a saída? O que é isso? Senhor Este lugar é muito perigoso para ficar aberto Ele precisa ser demolido Agora Eu completamente concordo Isso precisa ser quebrado agora Parece ser o mesmo cara É Ele está falando Por favor, é o seguinte O que é isso? Senhor Quem é esse? Quem é esse? Esse é o traje? Se você É, o que? Hotel down? Os espíritos Se você derrubar esse hotel Os espíritos vão ficar a solta Esse é um risco que eu vou correr Agora sine aqui Nossa, até zoou o cara Coitado Esse é um grande engano de sua parte Você está deixando eles nervosos Eles? Alguns Algumas histórias assustadoras de fantasmas Não me assustam Desculpe, homem velho Ele falou ainda Desculpe, homem velho O que foi isso? Vocês ouviram aquele barulho? Tem dinheiro lá no canto Eu estou vendo Eu quero dinheiro Dinheiro O que é isso? Tá, e agora? Por que a gente está ali no fundo? Então Você fez isso Não Você não devia fazer isso Esse cara é meio maluco É Gente A gente está lá atrás Eu de repente não queria mais estar aqui Bye 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 Adeus Adeus para vocês três aí A gente lá no fundo É É É O que? É Não me deixe sozinho Aqui Do teco Quem eram essas pessoas? Onde estamos agora? Pega o dinheiro Dinheiro Dezoito de maio Dezoito de maio Dezoito de maio Que absurdo Foi ontem Dezoito de maio De mil novecentos e setenta e quatro Foi ontem Que coincidência Dezoito Ontem Isto é realmente estranho Precisamos de explicações para isto É Vamos procurar Como que fala lá no Scooby, Mel? Vamos nos separar e procurar pistas Uhul Cadê o Uma pena Scooby foi embora do Adote É verdade Você vai com o Scooby Que não existe mais salsicha Tem uma escada Eu vou ir lá em cima Oh escada Eu também quero ir Eu também quero ir Nada de separar não Não me deixe para trás Aqui Uau Gente aqui Porta, porta Olha O que é isso? Ah, soltário Cadê o dinheiro? Várias portas É, não dá para ir lá Ui O que é isso? Eu fui teleportando Eu também Olha Perdemos alguém O que é isso? Eu estou do mal O que houve? É o Zinamel O que houve? Por que você comprou Essa carinha limited Essa carinha limited Porque eu sou rica Isso é rica Não, corre Ai, não consegui controlar Pegou a Mel Ela está trajetiva Corre Eu vou matar todos Eu sou a Melzinha Mel Pega a moeda A moedinha do Mario Mel, pega aqui Você vai ser curada Não, eu quero pegar Só que eu não consigo Eu não consigo controlar Fiu Fiu Nós escapamos Não, eu não sei como Vocês ainda estão na porta É Eu não sei O que é isso? Está possuída Eu morri Lá vem ele Meu Deus Ele parece um Pokémon Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Olha É pronto Que? Não Corre, pai É para lá Eu não consigo me controlar Mel Mel A gente está na mesma sala que você Só que eu não estou Dinheiro Ali Olha para trás É, a gente está atrás de você Mel Eu O que aconteceu? Hã? O que é isso? Foi tudo um sonho? Nove horas? Estou atrasada Olha lá que quadro animador Aquele Nossa, muito lindo Você ouviu barulhos E você Voltou a dormir Espera Tu voltou a dormir, né? Porque eu estou aqui Ué Eu também O que está vendo? Detona morreu Eu estou aqui com uma mensagem Que eu voltei a dormir Ai meu Deus Eu consegui sair Alice, cadê você? Ai Está aqui Ok, Alice Cadê eu? Detona Vou procurar pelo Detona no 110 Ah Eu estou com uma tela preta Eu não consigo ver onde eu estou indo Alguém me guia Ali, Alice Tem uma porta brilhando São as escadas Não, não estou indo Não sei em mim Eu estou com essa mensagem aqui Que eu voltei a dormir Eu vou ficar dormindo eternamente, eu acho Vamos descer para falar com a moça Aqui, salão Não, não devemos falar com a moça Devemos ir no salão É Comida Yeah Da manhã Come Sinto muito, Detona Você não vai comer Não, guarda para mim Eu quero cereal Eu quero banana Parece que todos estão aqui Exceto Detona Eu estou dormindo Ai, o que é isso? Eu acho que eu derrubei alguma coisa Porque eu estou cego Foi Detona Olha Deve ser Detona Anderson Vamos ver o que aconteceu Ok, agora vamos subir tudo de novo Ah não, Mel Porque a gente não podia ajudar ele antes Ok Ok, vamos ver Era o 110, né Alice? Aham, 110 E o mais aterrorizante Não era o 104 O que é aquilo? O Detona está meditando Parece aquelas crianças de filme de terror Detona Não Não O que é de errado, Detona? Algo assim Não Olha os créditos Acabou o filme Admin, Admin, Admin Meu Deus Admin, Admin, Admin Conta Admin Meu Deus E agora Acabou Acabou assim? O que será que aconteceu? E pessoal Comenta aí embaixo O que você acha que aconteceu Se o Detona Pegou todo mundo E transformou em monstro E já deixa o like Aí se você gosta De historinhas de terror Não custa nada Ajuda muito o nosso canal E a gente Finalmente Descobriu O segredo Da lápide O código é esse aqui, né Mel? Não é o ovo o primeiro Porque a gente descobriu Uma passagem secreta E dizia que Era ele O terceiro é aquele lá Que tem o número 3 no chão O quarto é o balão Que está ali naquela parede, né Alice? E onde que está o O 2? O 2 Ele está lá no túnel Aqui, ó Aqui está o 2 Uau Ele está muito camuflado O número aqui, ó E faltava o número 1 Isso Que a gente pensava Que era o ovo, né? É, mas não é Não é E onde fica ele? Nesse túnel Ó, gente A Mel descobriu Esse daí E eu descobri o outro É, a Alice descobriu vários Ó, aqui Número Aqui fica o 1 E tem esse cara sinistro Que estava lá naquela mesa, né? Isso Naquela mesa Uau E essa passagem Não tinha Isso aqui Estava fechado Quando a gente achou o 1, né? Isso Estava fechado Daí a gente fez o código certo E abriu aqui Uau Vamos lá Ô, gente Será que o hotel Ele foi construindo Ele foi construindo Embaixo de um cemitério Para ter eles? Uau Comente sua teoria Comente sua teoria Não, e não tem nada Só tem em breve Então, em breve Então, em breve Terá algo ali Pô, cara Porque tu não terminou Pelo menos segredo E pessoal Se você quiser continuar Aqui no canal Aqui do meu lado Tem um vídeo E aqui do meu lado Tem outro E aqui também tem nossos dois canais Se inscreve nos dois Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, pessoal Uhul